Fala galera, eu sou a Haru e hoje eu vou fazer um desafio especial de Harry Potter Em homenagem ao novo spin-off de Harry Potter que vai sair aí com o Ed Redman Que é Animais Fantásticos de Onde Habitam E o que acontece? Eu recebi do meu patrão Matheus Aib os feijõezinhos de todos os sabores E eu tava com um pouquinho de cagaço de experimentá-los até agora Mas o que eu vou fazer? Eu vou documentar, então vou gravar um vídeo pra vocês comendo e falando de que gosto eles têm aí Provavelmente alguns são muito bons e outros são muito ruins, afinal eles são de todos os sabores Então vamos ver aqui, ha 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 ha, que sabores eles têm Ô bundega, não sei como é que abre o bagulho aqui, tá, acho que é por aqui Parece um cirquinho a embalagem, é igual do filme mesmo Eu achei bem legal esses detalhes que eles se prenderam assim Eu abri aqui o guia de sabores, mas eu não vou olhar Eu vou pegar um X E aí eu vou tentar adivinhar Não! Foi uma anta, socorro Não deu 5 segundos? Então eu vou comer os que estão aqui Tem um rosinha, um cinza Que não é muito apetitoso Um azul, eu gosto de azul, normalmente as coisas azuis são de anis, mas eu duvido que esse seja Vamos pegar o rosinha aqui Tem gosto de alguma coisa doce De morango, não sei Não, não acho que é morango Não sei Vamos ver do que ele é Chiclete Então esse aqui eu já comi Agora o amarelinho Ele tem gosto de limão Tem gosto daquelas balinhas de delicado de limão Até agora estão tendo sorte Cara, eu adorei isso aqui É tipo muito igual do filme E eu tava enrolando pra caramba pra fazer Mas até agora, cara Só tudo de bom, tudo de bom O azul O que é? Acho que é framboesa Caramba, eu não peguei nenhum ruim até agora Deixa eu ver do que que é Blueberry Faz sentido ser o azul, né? Agora, este cinza aqui Este cinza tá me dando Tá me dando arrepio Bom, a bateria da minha câmera acabou Mas como eu não sou tão trouxa assim Aí eu resolvi fazer um esqueminha Pra eu não comer nenhuma delas repetidas Então vamos lá Play Enquanto isso eu vou comendo Essa aqui que é bom O outro que é bom também Mais um desse aqui que também que é bom Esse aqui que é bom também Quero só ver se você se presta Quero ver todo mundo gostoso E você Você carregue logo Viu sua peste Vai logo Carregou a bateria da câmera Então Então vamos logo Quer dizer, não carregou não Eu tirei antes Mas foda-se Vamos fazer Parei na cinza, né? Mas ela é bem feia Parece bem ruim É, já tô confirmada mesmo Tem gosto de incenso? Gosto de Cera de vela? Ai, que gosto triste Tem um gosto de Meio de madeira Meio Meio podre Meio queimado Que diabo que é isso aqui? Pimenta preta Tá bom Vamos então pro próximo sabor do desafio Dos feijõezinhos de todos os sabores do Harry Potter Vamos no vermelho Porque vermelho é sempre bom, né? Eu não sei Eu sempre quando tenho uma balinha vermelha assim Tipo bala de ursinho Essas coisas assim Eu gosto do vermelho Então vamos ver Nossa, isso é uma delícia Tem gostinho daquelas balinhas de canela Aquela bem redondinha assim Tem gosto da minha infância isso aqui Grudou no meu dente Tem dois verdes Mas eu vou no verde mais escuro E aí depois eu vou no verde claro Essa é boa Mas eu não sei o que que é não Massa verde? Mas não tem nada a ver com massa verde Na verdade Não tem nada a ver com nada É bom Verde claro Dos feijõezinhos De todos os sabores O verde é sempre bom também Ah, essa não presta não É... Não é ruim Mas não é boa também não Que boa de mato É grama mesmo Acertei Olha só Ah, minha língua Tá bom Agora essa aqui Meio marrom Meio rosa Verde Marrom Tem gosto de bacon É de bacon? Molho Molho De churrasco Molho É meio doce Mas é meio salgado Hum, não, não, não Tem gosto de Salgadinho Deixa eu ver Mentira É vômito, mano Eu gostei da de vômito Não acredito Tem alguma coisa muito errada comigo Na verdade eu tenho amado A balinha de vômito Explica muitas coisas Coisas flavorizadas De melancia e de banana Não terem nada a ver Com melancia e banana De verdade Tipo, eu adoro bacon Eu acho que bacon É uma das melhores coisas Da culinária Do universo Mas eu não gosto Do sabor artificial de bacon Que é tipo Aquele cheiro do baconzitos Assim Agora vamos a essa outra Marrom Que tem uns negocinho verde Umas pintinhas verdes Ah, que delícia De melancia Nossa, eu jamais diria Que a de melancia É marrom Um sabor artificial Que eu gosto muito De melancia De qualquer doce Assim que seja de melancia Eu gosto muito Agora é a vez Desse aqui Que é amarelinho Com umas pintinhas Marrons Que é bem gostoso Negócio de caramelo Pão doce Não sei De baunilha Marshmallow tostado É bem gostoso E agora é a vez Desse é outro amarelinho Aqui com umas pintinhas Diferentes Aqui ele é meio Meio amarelinho Meio verde Meio Cara, essas cores Que eles põem também Me dão um negócio Hum, esse é bem ruim Uaiá Ah, esse é ruim demais Socorro Meleca Cara Muito bem, amiguinhos Agora só faltam Dois sabores E agora eu vou escolher O azul Clarinho Porque ele é mais bonitinho Ah, mano Às vezes eu tenho a impressão Que vai ficar muito horrível E aí não fica tão horrível Quanto eu pensava Não tem gosto de nada conhecido Assim, mas ele é meio Meio básico Gosto de banana verde, sabe É um negócio que fica Que puxa Assim, que fica puxando Mas tem gosto de perfume Assim, gosto de E parabéns Ali de sabão Nossa, mano Quem tem ideia De fazer uma balinha De sabão Tá ligado? Agora sobrou Uma Um feijãozinho Uma balinha só E a gente vai ver Do que que ele é Muito gostoso E é muito, muito, muito Característica de banana E sabor artificial de banana Que eu já falei pra vocês Que não tem nada a ver Com a banana de verdade Como se vocês não soubessem disso Só uma coisa que eu fiquei Meio assim É que eu não achei Todos os sabores Da tabelinha aqui Mas de qualquer forma Eu adoro Esse tipo de De experimento Assim Com Principalmente com comidinhas E com coisas Que saíram da ficção E que às vezes Eles trazem pro mundo real Comidinhas da ficção São uma coisa que eu gosto Muito de fazer E gosto muito de comer também Porque você se sente Mais perto Daquelas obras Que você gosta E tudo mais Então foi isso, pessoal Eu já comi todos Os feijõezinhos De todos os sabores Que tinham aqui Foi bem legal Muito obrigada A Matheusab Por ter enviado Os feijõezinhos De todos os sabores E é isso aí Um beijão pra todos vocês Não esqueça de dar O seu joinha Compartilhar o vídeo E escrever Qual é o seu sabor favorito Dos seus feijõezinhos De todos os sabores Aqui nos comentários E é isso aí Um beijão E tchau, tchau Então eu vou tocar de novo A musiquinha do Harry Potter No Ocarina Porque ela é legal Enquanto isso Você clica aqui Nos vídeos do lado Pra assistir mais vídeos Do canal